Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de debate, um vídeo de mensagem, um vídeo de reflexão para o canal. Para quem não sabe, eu trabalho com jogos aqui no meu canal, porém uma ou duas vezes por mês eu trago um vídeo nesse estilo. O que eu faço neste vídeo? Bom, normalmente, durante o nosso dia a dia, nós conversamos sobre diversos assuntos, né? Sobre jogos, seriados, desenhos, sobre séries, política, economia, futebol, enfim, os assuntos normais. Mas a gente acaba deixando vários outros assuntos de fora, a gente acaba não debatendo, acaba não conversando. Seja porque não surge um momento pra gente falar, seja porque a gente esquece, seja porque a gente tem medo de ofender a opinião dos outros, né? Então eu trago esses vídeos aqui pra gente poder conversar sobre esses assuntos, geralmente assuntos que têm a ver com filosofia, com teologia, com espiritualidade, ok? E eu andei olhando um pouquinho os temas que vocês gostariam, né? E baseado nisso eu defini o tema do vídeo de hoje. Porém, antes de começar a falar sobre ele, eu gostaria de deixar claro que eu não tô aqui pra dizer o que tá certo e o que tá errado aqui, beleza? Eu não estou aqui para dizer que eu sou o dono da verdade, não estou aqui para desrespeitar você, eu não tô aqui pra desrespeitar a sua crença, a sua religião, não tô aqui pra ofender o seu padre, o seu pastor, o seu guia espiritual, não estou aqui pra dizer que você está errado e eu estou certo, ok? Eu posso muito bem estar errado, eu sei muito pouco, e eu peço só que vocês escutem o que eu tenho a dizer. E aí vocês pensem a respeito disso, tá? Ninguém precisa concordar aqui com tudo que eu falo. Eu só peço por favor que vocês escutem, pensem sobre isso, e depois deixem as opiniões nos comentários, ok? Deste vídeo. O meu objetivo aqui é apenas compartilhar o que eu acredito, o que eu estudei, conhecimentos que eu obtive, e não impor a verdade, beleza? Então eu peço perdão se de alguma forma eu vou ofender você ou a sua crença, ou o seu livro sagrado de alguma maneira, ok? Meu objetivo não é esse. Bom, vamos lá. Então, eu tenho feito vídeos sobre diversos temas, e eu até achei um pouco estranho que esse demorou para chegar, mas na verdade foi um inscrito no Twitter, desculpa, eu não lembro o nome, que pediu para eu falar sobre céu e inferno. Aquela coisa de, será que céu e inferno existem? E como é que funciona? Será que é exatamente como a gente aprende nas diversas religiões? Ou será que é um pouco diferente? Eu venho aqui hoje conversar com vocês sobre isso. Bom, vamos lá. As noções de céu e inferno são bem antigas. Eu diria antigas a nível de milênios. Porém, eu acho que realmente elas iniciaram, pelas minhas pesquisas, na época dos gregos e dos romanos, ok? No caso dos gregos e dos romanos, eles tinham algumas crenças relacionadas ao pós-vida, ou seja, a vida após a morte. Eles acreditavam que existia o reino dos mortos, que era o reino de Hades, isso no caso dos gregos. E então os romanos expandiram essa crença e criaram o Tártaro. Além disso, eles acreditavam que pós-vida existia uma espécie de paraíso, que era chamado de Campo dos Elíseos. Bom, o que era o Tártaro, primeiramente? Bom, o Tártaro era um local de penação, um local de punição eterna, um local onde você sofreria muito por você ter feito coisas ruins, ter sido uma pessoa negativa, ter feito mal e ter desrespeitado os deuses, segundo eles acreditavam. E já o Campo dos Elíseos seria destinado somente aos homens mais puros, os eleitos pelos deuses, aqueles que desfrutariam de um tempo incrível, sabe? Uma eternidade de paz, uma eternidade de paraíso, e eles poderiam lá descansar e aproveitar os júbilos das suas vidas, né? Isso não diferencia muito da crença comum das pessoas no céu e no inferno, apesar de nós termos diversas interpretações do cristianismo relacionados a céu e inferno, ok? Eu sei que cada partição, cada paróquia, cada igreja tem a sua interpretação, a gente tem uma figura geral, que geralmente é a figura católica que vai originando outras, né? Nós temos na figura católica que as pessoas têm basicamente três opções depois da morte. Elas podem ir para o inferno, elas podem ir para o purgatório, ou elas podem ir para o céu. O inferno seria o local da damação eterna, seria o local de tristeza e de sofrimento, de tortura e de dor. Lá, os seres que pecaram, que cometeram coisas ruins durante a vida, cometeram adultério, assassinaram outras pessoas, promoveram a inveja, a ganância, a gula e etc., ficariam sofrendo eternamente como punição. existiria também o local que nós chamamos de purgatório, que seria um local onde os seres aguardariam um julgamento, então eles poderiam lá refletir e tentar se melhorar, e poderiam sim ganhar a passagem para o céu, ou então irem para o inferno. E também nós tínhamos, logicamente, o céu, que era o objetivo de todas as pessoas com esse tipo de crença. O céu seria um lugar de paz, um local de extrema felicidade, em que eternamente os seres ficariam convivendo em locais parecidos com o paraíso, que havia sido perdido, segundo as lendas cristãs, e onde as pessoas poderiam ficar eternamente contemplando Deus. Então elas ficariam em eterna alegria, em felicidade, apenas em paz no coração, sentindo o bem-estar pelo resto da eternidade, numa verdadeira ociosidade, ou seja, você não faria nada lá. Você realmente ganharia o descanso eterno, como eles chamam. Ok. Então essa é a crença básica entre céu e inferno, e logicamente o purgatório. Mas eu vou acabar focando mais no céu e no inferno. Bom, vamos lá. Primeiro vamos definir quais são as características que a gente dá para Deus, o nosso Criador, na maior parte das religiões aqui do Ocidente, no caso, as que são divulgadas mais fortemente no Brasil, principalmente. Bom, nós temos que Deus seria o princípio de todas as coisas, ou seja, Ele é o Senhor do Universo, Ele criou todos e tudo. Ele seria infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente benevolente, teria o perdão infinito, enfim, um ser perfeito. Ok? Bom, vamos pensar o seguinte, se eu fosse Deus e eu tivesse criado um dos meus filhos, que foi um humano que veio aqui para a Terra, essa pessoa roubou, essa pessoa matou, essa pessoa fez coisas negativas. se eu fosse Deus, então quer dizer que, por Ele ter errado nesta vida, seja por ignorância, seja por ter nascido num meio com muita violência, seja por ter realmente sido fraco e se perdido, Ele merece sofrer para sempre? Onde está a justiça em a pessoa cometer erros e você não dar a chance dela se retratar? Onde está a bondade infinita de Deus se Ele colocaria um filho dEle num local para sofrer eternamente? Eu vou repetir, você vai sofrer para sempre. Ou seja, Deus nunca te perdoaria. Então, logo, Deus não seria um ser infinitamente bom. Porque se até mesmo nós, que somos seres humanos e somos muito limitados, temos a capacidade de perdoar alguém que nos faz mal e dar uma outra chance, por que Deus não daria? Isso não faria sentido, galera. Uma punição eterna. Além disso, a gente tem o outro lado da moeda. A gente tem o céu. O céu seria o lugar dos justos, do descanso eterno. Mas por que o Criador, por que Deus, iria ter o trabalho de criar cada um dos seus filhos, criar os planetas, criar um ecossistema, sabe? Projetar tudo isso para que seus filhos depois ficassem eternamente sem fazer nada. Numa verdadeira preguiça. Num verdadeiro júbilo eterno, ou sei lá, contemplando ele. Bom, se Deus tivesse criado seus filhos que fossem bons para ficarem só olhando e admirando ele, ele seria uma pessoa, ele seria um ser com um ego muito grande. Qual é o tamanho do ego de um Deus que gostaria que todos ficassem olhando sempre para ele, elogiando e ficassem sem fazer nada? Então, não seria uma pessoa perfeita. Não seria humilde, seria orgulhoso. Além disso, por que ele teria todo esse trabalho de criar todos esses seres, se depois eles não teriam nenhuma utilidade? Se o que eles aprenderam durante a vida eles não pudessem utilizar depois? Então, Deus não seria sábio, porque ele fez uma criação que depois não deu em nada. É como eu construir uma casa inteira e ninguém vai morar nela depois. É como eu dar aula na faculdade para uma pessoa e depois essa pessoa não exercer a profissão dela. É como eu educar o meu filho e depois o meu filho ficar dormindo em casa e não sair para a vida, não melhorar, não fazer bem as pessoas, não aprender mais. Seria inútil, galera. Então, as noções que nós temos hoje no geral de céu e inferno são noções que vão contra a nossa própria lógica e contra a própria imagem que nós temos de Deus. Porque isso diria que Deus não é infinitamente bom, Deus não seria infinitamente justo, não seria infinitamente sábio. E tudo bem se você quer pensar sim, mas entenda que se você acredita que o céu é assim e o inferno é assim, então você destruiu a imagem que você tem de Deus, então você tem um Deus diferente. Aí você tem que pensar se o que você acredita não está anulando outra parte da sua crença. Então, vocês vão me perguntar, tá, Gui, mas então, se céu e inferno não são isso, o que é céu e inferno? Bom, galera, eu vou contar uma pequena lenda do Oriente, uma lenda que eu acredito que possa ser encaixada no Budismo ou no Taoísmo que se passa lá no Japão. Bom, havia um mestre, um senhor, bem antigo, que era um sábio. Ele era um homem com extremo conhecimento, extrema vivência e que diziam que era muito próximo de Deus. Esse homem vivia em meditação e existia neste reino também um exército. Neste reino, havia um general que era um samurai e esse general samurai gostaria de entender o que era céu e inferno. Então, logicamente, ele foi questionar o sábio, por quem podia melhor responder para ele, né? Então, ele chegou para o sábio e disse, ó, velho sábio, você poderia me dizer, por favor, o que é o inferno? E aí, ele falou assim, o que é o inferno? O sábio respondeu, você é burro, você é ridículo, como você seria capaz de entender? Essa sua espada não presta para nada. Começou a ofender, esse general espadachim. O general espadachim ficou vermelho de raiva e colocou a espada no pescoço do velho e falou, tu não sabes com quem está falando? Eu sou um grande general, eu posso matar você agora, você sabia disso? Você não passa de um velho inútil, começou a ofender ele. E aí, o sábio disse, então, abrem-se os portais do inferno. Aí, o espadachim olhou para baixo e ele começou a refletir. E tomado pelo arrependimento e pela compreensão, se ajoelhou e disse, me perdoe, eu perdi minha paciência, me desculpe por lhe tratar assim. E o sábio disse, então, abrem-se as portas do céu. O que isso quer dizer, pessoal? Que céu e inferno não estão do lado de fora, não são um lugar no universo, não estão embaixo da terra ou acima dos céus, não estão numa localização geográfica, eles estão dentro de você. Todos os dias da sua vida, você escolhe viver o céu ou viver o inferno. Uma mãe que vê o seu filho definhar de fome, essa mãe vive o inferno. Um pai que vê o seu filho jogado nas drogas, esse pai passa pelo inferno. Uma pessoa que vê o seu filho se realizar na vida e ser feliz, essa pessoa vive o céu. uma pessoa que encontra um companheiro legal, se casa e está em felicidade e vendo o amor, esta pessoa está vivendo o céu. Então, galera, as noções de céu e inferno não podem mais ser essa nossa visão antiga de lugares. O céu e inferno está dentro de você. Você pode estar num lugar horrível, onde todas as pessoas estejam mal, mas se você estiver em paz no seu coração e ver as coisas de outro modo, você vai estar no céu. Da mesma forma, você pode estar num lugar mais maravilhoso do mundo, você pode estar perto de uma cachoeira, pode estar na floresta, pode estar numa cidade bonita em meio ao luxo e à riqueza. Se você não estiver bem, não estiver em paz no seu interior, você está no inferno. Isso é muito mais, galera, uma coisa que vem de dentro do que de fora. É claro que um ambiente bom facilita com que nós fiquemos bem, mas não existe poder no mundo que possa te deixar bem se você vive o inferno no seu interior. Se você é uma pessoa cheia de ódio, cheia de rancor, cheia de julgamentos, de condenações, de tristezas, de remorsos, você sempre viverá no inferno. Já se você é uma pessoa que é cheia de perdão, de amor, de felicidade, de gratidão, de caridade, você está vivendo no céu. E isso, galera, se reflete depois que a gente morre. Por quê? Porque quando a gente morre, nós vamos para os locais onde a nossa energia esteja compatível. Ou seja, se eu estou muito feliz, eu vou para locais onde as pessoas estejam felizes. Se eu tenho amor no meu coração e eu amo as outras pessoas, eu vou para locais me reunir com outros seres, outras pessoas que deixaram o corpo, que já morreram, que também amam. Agora, se eu sou um ser repleto de ódio, como é que eu posso esperar ir para um lugar bom? Eu vou para um lugar ruim. Mas não é um local, não é um único espaço. A doutrina, no caso a espírita, chama os lugares negativos de umbral, que significa escuridão, e os locais positivos de colônias espirituais. O umbral seria um ponto onde várias pessoas em sofrimento, várias pessoas com ódio, com sentimentos negativos, após a morte, na parte do seu espírito, se reúnem. Então, não é porque este lugar é chamado de umbral, é que onde tiverem pessoas com esses sentimentos, vai se tornar um lugar mau, um lugar triste, um lugar de sofrimento. E isso não tem espaço, galera. Pode ser aqui na Terra, pode ser no espaço, pode ser em outro planeta, pode ser num país ou no outro, não importa. se essa pessoa estiver triste e for atraída por outras pessoas da mesma índole e dos mesmos sentimentos, esse será umbral. Da mesma forma, galera, uma cidade espiritual, como eu falei, uma cidade astral, uma colônia espiritual, que é a visão do céu, não é um local geográfico, não é apenas aqui, aqueles que entrarem aqui serão felizes. Não, são nesses locais que se reúnem as pessoas que cultivaram coisas boas no seu coração, as pessoas com otimismo, com perdão, com alegria, que fizeram coisas boas durante a vida e por isso não sofrem o terror da culpa, do arrependimento, do remorso, da tristeza. Essas pessoas se reúnem lá porque elas encontram outras que pensam como elas, mas não porque esse lugar seja diferente. no caso dessas doutrinas baseadas no Oriente, também na doutrina espírita, no caso, do espiritismo, você tem que as cidades astrais são cidades como as nossas, só que, claro, muito mais bonitas. Lá existem escolas, existem teatros, existe cinema, existem hospitais, porque ao mesmo tempo que você cuida do corpo físico, você cuida desse corpo aqui, lá você deve cuidar da alma e do corpo da alma, que é chamado de perispírito. Lá você pode estudar, você pode aprender e o mais importante, você não fica em eterno ócio, você não fica sem fazer nada, você é convidado a ajudar pessoas, você está sempre ajudando, amparando, prestando auxílio tanto às pessoas desencarnadas, ou seja, que já morreram, quanto às pessoas encarnadas. Você pode vir aqui para a Terra como espírito e pode vir ajudar, intuir, passar boas energias, ajudar em curas, você não fica parado. E aí você vê a sabedoria divina, porque aquilo que você aprendeu em vida, soma-se ao seu ser e você vai utilizar isso para crescer ainda mais. E depois, você vai ter uma nova oportunidade de ter uma nova vida, no que a gente chama de reencarnação. Então você vai aplicar toda a sua preparação que você teve, lá nesses planos de luz, para tentar fazer diferente aqui. Se você fez coisas ruins na sua vida, você vai ter a próxima, que você pode corrigir, aí está a misericórdia, aí está o perdão de Deus, aí está a sabedoria do Criador do Universo. E isso, galera, pelo menos na minha visão, é muito mais lógico do que eu pensar num lugar repleto de nuvens, ou um local que é uma mata gigante com 500 mil cachoeiras, ou então, pensar num local onde as pessoas sofrem e queimam eternamente. No caso, do outro lado, você vai estar até o momento, nos lugares ruins, até que você tome consciência de que você fez algo errado. E a partir desse momento, você peça auxílio e você vai se preparar para mudar. Você não vai simplesmente pedir, Deus me tire daqui e pronto, seus problemas estão perdoados. Não. Só que você vai ter outra chance. Você vai ter como se preparar para poder voltar para a Terra e fazer as coisas diferentes. Ou seja, vai haver a justiça. Porque aquele que fez o negativo vai ter outra chance, mas vai ter que se esforçar para retribuir com o bem aquilo que ele fez de mal. E já a pessoa que fez o bem aqui colherá os frutos na outra vida. E colherá os frutos também no pós-vida, nessas colônias espirituais. Locais onde não existe violência. Onde não existem doenças como existem aqui. Onde não existe fome. Onde não existe sede. Verdadeiros paraísos que nós imaginamos, só que muito mais próximos da nossa realidade. Se você quiser saber como é que é uma colônia espiritual e como é que é umbral, existe um filme muito bom. Eu vou tentar deixar o link para vocês na descrição, que se eu não me engano ele está no YouTube, tá? O nome do filme é Nosso Lar. É um filme lindíssimo. Acho que foi lançado em 2013, 2012. E ele demonstra como é que funciona uma colônia espiritual. Eles fizeram as filmagens com os efeitos e mostraram. Lá você pode ter uma boa noção do que as teorias espíritas propõem que é o pós-vida. Eu não estou dizendo que isso é a verdade, tá? Como eu disse no começo do vídeo, eu posso estar errado e você tem todo o direito de discordar de mim. Mas se você quer conhecer o outro lado, dá uma olhada nesse filme, cara. Eu acho que vale a pena para você ver e começar a pensar um pouco diferente. Então, galera, vamos parar com essa noção de que ou nós sofreremos eternamente, ou nós ficaremos sem fazer nada depois. Porque a vida é um ciclo infinito. A vida é crescimento. E os planos de Deus para os seus filhos é que eles evoluam e se encham cada vez mais de amor, de sabedoria e de esperança. Foi isso que os diversos guias vieram trazer para nós. Foi isso, por exemplo, que Jesus veio trazer. Ele veio trazer um guia para que nós cresçamos. Porque quanto mais a gente crescer, mais felizes nós seremos. e quando você menos perceber, quanto mais você melhorar e mais as pessoas forem se melhorando junto com você, a Terra vai se tornar esse paraíso que você tanto sonha. E você não vai precisar perder a sua carne para ter uma felicidade plena como hoje você acha impossível. Então, galera, eu acho que seria mais ou menos isso aí que eu queria mostrar para vocês. Espero que eu não tenha me repetido muito. Peço perdão se eu ofendi as suas crenças, tá? Mas eu queria passar essa parte. Agora eu peço que vocês vão até os comentários deste vídeo e deixem as suas opiniões. Mas por favor, galera, ninguém precisa estar certo ou estar errado. Contribuam com o que vocês acreditam. Conversem. Mas sem ofensa, sem ameaças, sem ódio, sem inveja, sem rancor, tá? Vamos conversar direito e assim eu posso aprender com você e você pode aprender comigo. E juntos nós podemos crescer. Deem uma olhada também então do link na descrição que eu botei do filme Nosso Lar e espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigado a todos pelo respeito que vocês têm por mim, pela oportunidade que vocês me deram de conversar com você, de eu poder entrar na nossa casa, de eu poder falar com você através do seu celular, do seu computador. Obrigado por me ouvir e por me dar essa oportunidade de aprender tanto com você, tá? Muito obrigado. Eu espero que a semana de vocês seja muito abençoada, muita alegria, muita saúde e muita felicidade para todos vocês, galera. Muito obrigado e até mais. e até mais. Música